Pessoal, hoje pra vocês um aplicativo simples e totalmente gratuito pra você ganhar dinheiro e sacar via Pix Sem precisar fazer nenhum tipo de depósito, sem precisar convidar amigos e sem precisar ficar se matando de assistir anúncio pra ganhar centavos Vem comigo que eu te mostro melhor como funciona esse aplicativo Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pra você que é novo e que ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Romário Bruno e aqui nesse canal a gente fala sobre renda extra Trago sites, aplicativos, plataformas e muito mais Convido você a fazer parte da família, basta você clicar no botão vermelho aqui abaixo Faz a sua inscrição no canal, aproveita também e clica no sininho porque assim você recebe os novos vídeos em primeira mão Pessoal, é isso mesmo, hoje pra vocês um aplicativo da Play Store totalmente gratuito Não precisa fazer nenhum tipo de depósito, não precisa convidar amigos pra sacar É um aplicativo que você vai ganhar uma renda extra decente Que também você não vai ficar se matando de assistir anúncio pra ganhar míseros centavos Quando eu falo uma renda extra decente, pelo menos de 5 a 30 reais É o que você consegue sacar no aplicativo sem muitas dificuldades Você vai ver que a proporção da pontuação é extremamente justa e baixa pra você conseguir fazer saques aí desses valores Então eu vou mostrar pra vocês todo o procedimento na prática Como que funciona o aplicativo, como que você vai ganhar dinheiro com ele E basta você executar os passos aqui do vídeo Peço que você assista até o final, porque se você ficar pulando etapas Você infelizmente não vai entender o processo, como que ele funciona E não vai ter resultados, tá bom? Então peço também que você deixe o like no vídeo, compartilhe com seus amigos Não esquece também de deixar o seu comentário aqui abaixo Porque além de você ganhar dinheiro com o aplicativo que eu vou te mostrar aqui no meu celular Você pode estar ganhando um pix aqui do canal Todos os dias eu estou mandando dinheiro pra galera Então se ainda não chegou a sua vez, continua comentando Quem mais comenta é que tem mais chance Então às vezes a pessoa chega hoje no canal, amanhã já quer estar ganhando dinheiro Ou sequer ainda hoje, tá bom? É um processo, quanto mais você comenta, mais chance você tem de ganhar aqui do canal também, beleza? Então sem mais delongas, vem comigo aqui pro celular e vamos ganhar dinheiro com esse aplicativo Bom amigos, então já estou compartilhando com vocês aqui do lado a tela do meu celular Esse aqui é um aplicativo chamado Cash Flips Ele está disponível na Google Play pra download pra celulares Android E caso você utilize o celular tipo iPhone Você pode estar utilizando ele pelo navegador Porque você também pode usar aí pelo site, pelo computador também Através de CashFlips.com Porque ele não tem um aplicativo pra Apple Store Então caso você utilize aí o celular tipo iPhone Usa pelo navegador CashFlips.com E caso você tenha um celular tipo Android Aí sim você baixa pela Google Play Através do link que eu vou estar deixando aqui pra vocês na descrição do vídeo Você vai fazer o seu login utilizando a conta do Google E você já ganha 250 pontos automaticamente só por você fazer o seu cadastro Nesse aplicativo aqui ele basicamente vai te oferecer jogos Que você pode baixar outros jogos, outros aplicativos E aí você pode estar ganhando pontuação Como eu falei você começa lá com os 250 pontos Tá bom? E aí você vai clicar aqui ó Hora de brincar Quando você entrar pela primeira vez Vai pedir uma permissão aí pro seu telefone Tá bom? Que você vai clicar Olha, você clica aqui em aceitar Clica em ativar agora Tá bom? E aí você vem aqui ó CashFlips Clica pra aceitar E aí você volta E já vai disponibilizar aqui os jogos pra você Certo? Geralmente aqui ó No meu caso tá aparecendo somente dois aplicativos disponíveis num momento Não tem problema Geralmente depois que você baixa o primeiro Aí eles te dão uma lista com outros aplicativos que você pode ir baixando Então por exemplo A gente pega esse primeiro aqui ó Clica em jogar agora E aí você vai lá Clica pra instalar Tudo certinho Você vai ser direcionado pra Play Store Pra você poder baixar esse outro aplicativo E aí você vai ganhar pontuação dentro do app Do CashFlips Pra você jogar nesse outro aplicativo aqui Então deixa eu voltar pro app Olha só Você vai ganhar aqui no caso ó Seis pontos por minuto Até um total de 386 Então tem um limite Então toda vez que você chegar no limite de cada aplicativo Você vai ter que baixar outros aplicativos Por isso que eu falei pra vocês Que você não vai ficar somente em um aplicativo de jogo Tá bom? Olha só Vou tá baixando esse daqui E aí beleza Já fiz o download desse aqui Basta a gente clicar pra começar a jogar E aí você já vai ganhar a pontuação Por causa desse aplicativo E geralmente depois que você baixa Tá bom? Deixa eu voltar aqui Atualizar o aplicativo Aí quando você volta pra página de jogos Vão aparecer novos aplicativos aqui pra gente Deixa eu ver se tá aparecendo Ainda não tá aparecendo nenhum pra mim Deixa eu entrar nele Pra tentar jogar um pouquinho Pra ver se começa a aparecer outros aplicativos aqui pra gente Bom pessoal Então parei um pouquinho aqui Joguei um pouquinho do jogo que eu baixei Aqui vocês vão ver que eu já ganhei 12 pontos dele Não apareceu nenhum outro jogo ainda Só tem esse aplicativo aqui do Alibaba Mas geralmente depois aparecem os outros aplicativos aqui Pra você ir baixando Tá bom? Então não se preocupa Vai jogando o que tem no momento ali E depois você baixa outros aplicativos novos Que vão começar a aparecer aqui na lista aqui pra vocês Tá bom? E aí galera Tem outros parceiros de tarefas aqui E também de pesquisas Caso vocês queiram Pra vocês ganharem mais pontos Tá bom? Então aqui olha No caso Vão ter vários parceiros Você pode escolher qualquer um desses aqui Que também é de você baixar aplicativos Jogos Enfim Várias coisas que você pode fazer legais E também a questão das pesquisas Pesquisas pagas Caso vocês queiram responder também E aqui olha Em recompensa diária Você tem que fazer algumas missõezinhas No caso Pra você ganhar essas recompensas Mantenha se você comecei ganhando Pelo menos 500 pontos Dentro de 24 horas Pra você ir coletando Essas recompensas No caso Ganhar essas recompensas Utilizando os jogos E as tarefas aqui Que você tem disponível Dentro do aplicativo Tá bom? E aí galera Pra vocês sacarem dinheiro Tá bom? Tem também a opção de convidar Então eu ganhei muito ponto aqui Também convidando pessoas Você vai ter aqui Olha O seu link de indicação Certo? Você pode clicar aqui em copiar link E você ganha Uma pequena porcentagem Daquilo que os seus indicados Fizerem também Através do seu link É bem legal essa opção aqui Não é obrigado Você vai ganhar aqui No caso 20% Você vai ver Que é o que você ganha De comissão Daquilo que as pessoas fizeram Através do seu link E também não é obrigado Você convidar ninguém Pra você sacar Tá bom? E aí Pra você sacar dinheiro Pessoal Tem várias opções aqui Então você tem o PayPal Tem o Pix Tem essas outras aqui Menos relevantes também As mais interessantes O PayPal E o Pix Eu sempre recomendo o Pix Óbvio Você vai clicar aqui em Pix E aqui que vem o pulo do gato Tá galera Como eu falei pra você Além de você não precisar Ficar se matando De assistir anúncio Pra ganhar 10 centavos 20 centavos Aqui você vai ter Uma pontuação Extremamente justa Pra você ganhar valores justos Pelo seu esforço Aqui dentro do aplicativo Porque o mínimo Pra você sacar Aqui já é o valor De 5 reais Você vai ver Que o preço Aqui abaixo O preço de pontuação Pra você tá sacando 5 reais Que é o valor mínimo É de apenas 1.000 pontos Tendo em vista Que você vai começar Com 250 pontos Já só pelo cadastro Então você só vai precisar Aí no caso Conseguir mais 750 pontos Pra tá sacando Um valor bacana Que é um valor De 5 reais Ou seja Você não vai ganhar Centavinhos aí Por tá gastando O seu tempo E aí você pode Tá sacando também 10 reais Com 2.000 pontos 15 reais Com 3.000 pontos 20 reais Aqui com 4.000 pontos E 30 reais Com 6.000 pontos Eu tô ali acima Com mais de 17.000 pontos Obviamente que boa parte Dessa pontuação também Foram através de indicações Então aqui Não vou tá mentindo Pra vocês Então boa parte Desse valor Foi com indicação Mas pra você conseguir Aqui 5, 10 reais Galera Não precisa indicar ninguém E você consegue Muito rápido Na primeira semana Sem a menor dúvida Tá galera Realmente É só se dedicar Aqui na parada Então aqui ó Você vai colocar A chave do seu Pix Eu vou fazer o saque Aqui Não cai na mesma hora Tá bom Pode levar até 24 horas Porém geralmente O pagamento é bem rápido Em menos de 24 horas O valor já tá na sua conta Então vou clicar Aqui pra fazer o saque Ele vai ver aqui ó Processando seu pagamento Aqui já vai aparecer Os dados bancários Vou clicar pra confirmar Tá bom E é isso aí Tá galera Já foi concluído O meu pedido de resgate E aí basta você esperar Como eu falei pra vocês 24 horas E eu vou mostrar pra vocês Aí ó No caso aqui galera Pegou na hora Mas pode acontecer De não cair na hora Então aqui ó Dessa vez processou na hora 30 reais Nem precisei colocar na edição Então vocês viram aí Mas acontece Eu já saquei nesse aplicativo Aqui de cair Tipo Saquei no dia tarde Caiu no outro dia de manhã Então não é todo momento Que vai cair assim Na mesma hora Que você sacar Pode levar até 24 horas Beleza Mas tá aí Prova de pagamento Caiu na mesma hora Top demais esse aplicativo Beleza Bom amigos Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do aplicativo Muito simples Muito top Fácil de usar E uma boa renda extra Pra vocês Todos os links Não estão na descrição Do vídeo Também vai ter minhas redes sociais Um forte abraço A cada um de vocês Fiquem com Deus E até os próximos vídeos